Salve, salve pessoal, Nicky Pierce na área, galerinha, eu tô trazendo pra vocês hoje uma perfuração de medusa Medusa não, tô trazendo pra vocês uma perfuração de Madonna É isso mesmo, é aquele Pierce que fica aqui no cantinho da boca Ficou muito lindo, se você gostou já esmaga o like e já vai assistindo o vídeo aí Galerinha, como vocês podem ver, eu já fiz a marcação Você dá sempre uma levantadinha assim no lábio, ó E vem aqui, ó Vamos lá? Encaixa a joia E empurra Agora eu vou rosquear a bolinha, já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe Pessoal, olha que legal que ficou Ela tinha um medusa, aí ela trocou pro Madonna Então é isso pessoal, mais uma vez muito obrigado a todos vocês Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer Valeu, falou e cê tá doido